Opa, você vai descer? Boa! Ô Sara! Sara! Opa, eu não sei, 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 eu não sei. Vamos lá. Como que eu falo da minha câmera virilão? Nossa, do que eu falo? Ai meninas, o cofim tá aparecendo. Eu quero que os meninos falam. Vai, não sei. Nossa, meninas, o cofim tá aparecendo. Vai da gabuna! Vai da gabuna! Vai da gabuna! Vamos, vamos! Não falo nada! Vai lá! Vai! 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 Os caras vão ver a água! Vamos de pome, parece peixando os caracinhos. Opa! Opa! Nossa, o que eu tenho aqui? Opa! 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 Eu vou fazer outro! Óf, ele vem! Vem! Vem, vem, não correu! Vem! Calma! Ai porra! Ah, Ju, tá vindo, porJó! Acabou, chega.